Curiosidades sobre as lontras. 1. Elas conseguem prender o fôlego por muito tempo. Apesar de viver na água, as lontras são mamíferos e, portanto, não podem respirar debaixo d'água. Felizmente para esses animais adoráveis, ficar no ar não é um problema, pois as lontras marinhas podem ficar por cerca de 5 minutos, e as lontras de rio podem ficar até 8 minutos sem ofegar. 2. Lontras dormem de mãos dadas. É comum que as mamães lontras segurem seus filhotes pelas patas enquanto tiram um cochilo para que eles não flutuem para longe um do outro. Outra técnica usada pelos bichinhos é se envolverem algas que crescem na água, assim eles não são arrastados pela correnteza. 3. As tocas das lontras. Quando as lontras não querem encontrar e construir suas próprias casas, elas ocupam barragens abandonadas pelos castores. Às vezes eles vivem em áreas desocupadas sem sequer esperar que seus vizinhos se mudem. 4. As lontras pelo mundo. As lontras podem ser encontradas em quase todos os continentes, as únicas exceções são a Antártida e a Oceania. Existem 13 espécies de lontras em todo o mundo, muitas das quais estão em risco de extinção devido à destruição de seu habitat natural. 5. Lontras podem ser bem grandes. A Arirã é a maior das lontras, atingindo um comprimento de 1,8 metros e um peso de 35 quilos. Embora seja a mais longa de seus colegas, seu peso é menor que o das lontras marinhas, que podem pesar até 45 quilogramas. Se inscreva-se no nosso canal...